Odai, onde que eu encontro esses batons baratinhos que você tanto mostra pra gente aqui nas resenhas? Sem dúvidas, essa é uma das perguntas que eu mais recebo por aqui. Até porque eu sempre mostro pra vocês resenhas de batons baratinhos, de marcas desconhecidas, até pra mim. Eu vou lá, compro, testo e compartilho a minha opinião com vocês. Eu tenho me surpreendido muito com os batons baratinhos, a qualidade realmente surreal. E são batons que eu pago tipo 7, 8, 9 reais. E aí quando eu falo isso pra vocês, vocês já vêm enlouquecidas perguntando onde que eu comprei. Então no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar na prática onde eu compro os meus batons, como eu faço as compras e além disso, como eu consigo eles tão baratinhos. Então as compras que eu faço online, eu ainda recebo parte do meu dinheiro de volta e depois eu saco esse valor em dinheiro mesmo, sabe? Então é muito legal trazer essa dica pra vocês. Pra ficar mais fácil de te explicar como eu faço essas compras, resgato mais cupons, ainda consigo cashback, que é parte do meu dinheiro de volta. Eu vou te mostrar na prática uma compra lá na Shopee de uns batons que já tem muito tempo que eu tô querendo pegar, são batons da Uda Beauty. Esses são batons inspiração, são réplicas, são batons baratinhos e eu quero muito trazer essa resenha aqui pra vocês. Então eu vou fazer essa compra aqui na prática já pra te mostrar. Por isso eu vou deixar aqui a tela do meu celular gravando e vou fazer a compra aqui junto com vocês assim. A gente vai conversando e eu vou te mostrando como eu pego esses cupons, tá bom? Então ao invés de você ir diretamente na Shopee, você precisa ir no Cuponomia, que é um site que você vai se cadastrar gratuitamente. Ah, se você ainda não conhece Cuponomia, é um site super seguro que ele te libera os cupons pra várias lojas, não é só pra Shopee. Se você faz muita compra online, como é o meu caso, você vai gostar muito, muito dessa dica. Então vamos lá, ó. Vou entrar lá no Cuponomia, tá? Que é o site cuponomia.com.br. O link vai ficar fixado no primeiro comentário aqui abaixo desse vídeo mesmo, que é o meu link. Só de você se cadastrar através do meu link, você já vai conseguir de cara R$5. Fez o cadastro, então você vai entrar lá no Cuponomia e vou te mostrar agora a compra que eu vou fazer dos batons. Você vai entrar lá e você já vai ver de cara que tem uma infinidade de lojas. Só que aqui eu vou pesquisar pela Shopee, que é onde eu quero fazer a compra dos meus batons. E aqui embaixo, se você olhar, ó, tem muito cupom que você pode pegar. Você tem que ler as regrinhas. Cada cupom vai se adaptar a uma compra sua. Olhou, não tem nenhum cupom que te interessa, você vai ativar os 2% de cashback. Que na data desse vídeo, a Shopee tá disponibilizando 2% de cashback. E o que é isso, Dai? É que o final da sua compra, o valor total que vai dar, 2% vai ser retornado pra você como dinheiro vivo. Que vai direto pra sua continha lá do Cuponomia. Por isso que você tem que fazer o cadastro, que vai acumulando. Cada compra que você fizer na internet, vai sempre acumulando até você conseguir resgatar. Aí, quando você clica em 2% lá do cashback, o próprio Cuponomia já vai te direcionar pra dentro da Shopee, que é a loja que eu escolhi. Lá dentro, você vai pesquisar o que você quer comprar. Aqui no caso, eu vou comprar os batons da Uda Beauty. Então, coloquei ali os batons dela. Vou escolher as cores, que aliás, são cores lindas. Eu vou pegar a cor G, que eu achei ela bem bonita. Depois, eu vou escolher aqui também a cor E. E por último, a cor L. Eu já tava namorando muito tempo, então foi bem rapidinho escolher essas cores. Beleza. Peguei essas cores aqui, você vai colocar lá no seu carrinho normal. Vai adicionando seus produtos tudo lá dentro. Depois que você adicionou, você vai finalizar a sua compra. Então, se você tem moedas na Shopee, usa as suas moedas. Se você tem o cupom de frete grátis, pega lá também, que já é do próprio Shopee. E aí, o cashback, automaticamente, quando você finalizar e fizer o pagamento da sua compra, já vai retornar pra sua conta lá na Cuponomia e já vai somando os valores que você tem. Daí, como que eu faço pra resgatar esse dinheiro? Tá, eu sei que eu vou ter meu dinheiro de volta. Já entendi como é que funciona, mas eu quero saber como que eu vou pegar o meu dinheirinho ali na mão. Quando você acumular R$20, você já vai conseguir resgatar esse valor. Você pode deixar ele lá acumulando também. Nem sempre eu já pego de cara, eu deixo acumulando. Mas é uma opção, tá? Deu R$20, você já consegue transferir pra sua conta bancária. Se você fez sua compra ali e na hora dá e não caiu meu cashback, o que é isso? Tava falando lá, cara, 2%, 3%. Tem loja que dá até 6%, tá? E você tem ali o retorno do seu dinheiro. Eles têm até 5 dias pra estarem depositando lá no seu Cuponomia. Então vai sempre acompanhando. Você pode também baixar o aplicativo. Eu tenho o aplicativo aqui no meu celular do Cuponomia. Tá até aqui na tela aqui, ó. Aqui no cantinho eu tenho o aplicativo da Cuponomia. Porque já facilita muito se eu consigo acompanhar mais rápido o quanto que eu tenho lá que vai acumulando. Lembrando que é seguro, tá, gente? Eu não ia passar nada aqui pra vocês que não seja seguro e que não seja nada certinho. Você vai lá, faz o seu cadastro. E aí você já começa a fazer suas compras. Então se você é uma pessoa como eu, faz muita compra online. Gente, acho que 90% das minhas compras aqui em casa são online. Só compra de mantimento mesmo que eu não compro online. De resto... E sobre os cupons, são muitas opções. Então você sempre vai conseguir resgatar um cupom diferente além do cupom que o site já vai te dar. Isso também é muito legal. Você tem que ler as regrinhas. Por quê? Se um que você pegou, tá falando que é pra primeira compra do usuário, Mas você sabe que você já fez várias comprinhas na Shopee, esse cupom não vai dar certo pra você. Mas tem outros cupons lá que são próprios pra artigos de moda. Tem cupons pra a partir de 50 reais a sua comprinha. E é muito fácil a gente comprar mais que 50 reais na Shopee. Fala sério, né? Eu tô comprando bastante lá, aproveitando muitas promoções. Então você primeiro tem que ir pelo Cuponomia. Ele é que vai te direcionar pra loja que você quer comprar. Seja ela Amazon, Americanas, Ponto Frio, qualquer loja que tiver lá, ele vai te direcionar. Ativa o cashback, faz as suas compras, sejam de batons, decoração, artigos de moda, o que for. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tô louca nesses batons, doida que eles chegam logo. E eu vou trazer resenha pra vocês aqui no canal. Então se você quer ver resenha deles aqui, já se inscreve no canal pra você não perder. Ativa o sino, que aí você vai receber o vídeo. Não vai ficar por fora das novas resenhas que vamos ter por aqui, ó. Beijos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da dica. E é assim que eu faço as minhas comprinhas online. Sempre com cashback, com cupom de desconto, entendeu? Que eu quero coisa boa, baratinha, e ainda pegar meu dinheiro de volta. Se você gostou, deixa like, compartilha e se inscreve no canal. Tchau!